Olha só galera, por isso que muitas vezes eu falo para vocês, antes de comprar um lote ou uma casa em qualquer lugar, eu vejo isso, o vizinho dela não pode nem enxergar com a trinta ali próximo, pesquisa lugar, pesquisa o bar, ir a saber com a vizinhança como é, já pensou você numa situação dessa aqui, eu não estou dizendo que o muro não é seu, eu vou viver com isso todos os dias, então é o que eu sempre falo para vocês, antes de comprar uma casa, pesquisa bem, quem não é da cidade, venha conhecer a cidade, vá na cidade que você quer conhecer, para depois fazer uma boa compra e não se arrepender, porque casa praticamente é para o resto da vida, e casa é um local para você estar bem, para você descansar, para você estar ali com a sua família, e ninguém vai querer passar por uma situação, ter uma vizinhança que seja desse tipo, então essa é uma das liga que eu comparto para quem quer comprar uma casa, quer comprar um imóvel, principalmente em um lugar em um bairro que não conhece, então é isso, em quase todos os vídeos eu falo sobre o muro não é seu, então toda vez, então praticamente em quase todos os vídeos que eu faço, eu falo sempre essa frase, para a pessoa conhecer o lugar, conhecer a vizinhança, então é isso, eu sou um exemplo aí, o muro não é seu, mas aqui é esse pedaço que eu posso andar aqui, não me interessa!